Perto Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há E eu Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei 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 Te louvarei, Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus No Senhor, revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo Dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Vou com asas Eu sei E como águia E como águia me preparo pra voar Eu posso ir Eu posso ir muito além de onde estou Vou com asas Vou nas asas Vou nas asas Vou voar Pois confio no Senhor Que me dá forças Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Vou voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor For a Mãe For a Mãe For a Mãe Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz Com o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se 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 Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti E espero em ti Saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Para que eu sinto a tua vida Posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa Descansa, descansa, descansa Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus que Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Qual for o seu problema Fale com Deus que Ele vai ajudar você Após a dor vem alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado 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 Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Tuas forças E te atrairei E te atrairei E te atrairei Novas vestes E te atrairei E te atrairei Filho amado Amado restituirei 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Filho amado Filho querido Eu te levantarei Filho amado Filho querido Manda teus anjos Sobre nós E abençoa Todos que Esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Envia também Teu Espírito Filho de paz E amor Anjos Sobre nós E abençoa A todos A todos Que esperem vós Manda teus anjos Pra nos ensinar Pra nos ensinar Estende Estende tuas Tu és o meu refúgio Nas minhas Nas minhas opções Senhores Senhores Manda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa E abençoa A todos Que esperem vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar E glorificar A te louvar E glorificar E glorificar E glorificar E glorificar E glorificar Mount Gunnar Pra te pouvar Senhor Ó Ó Temer Seu Legenda Adriana Zanotto Vem agora Espírito Santo, eu estou aqui Deixa a tua unção fluir e me tocar Meu Senhor, meu Rei é teu Este meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser a terra viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo Vem me envolver E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Quero ser a terra viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tua simão Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto